Darcy Ferreira dos Santos, de 37 anos, foi morto dentro desta casa. Segundo a polícia, provavelmente com três facadas. Quando nossa equipe chegou, a perícia ainda estava no local. A mãe do rapaz disse que ele era usuário de crack há 11 anos. Tinha três filhos e que não era violento. Já estava com 20 anos que ele usava crack. Tinha esse negócio, mas era um menino bom, tinha que trabalhar, fazer o serviço, as pessoas de ventilador, tudo. Todo mundo chamava ele. Muitos eram amigos, muitos eram inimigos, ninguém sabe qual é o inimigo da pessoa, só eles mesmo que sabem. Estas mulheres estavam na casa na hora que tudo aconteceu. Um homem, possivelmente um desafeto, teria esfaqueado Darcy. As duas serão ouvidas na central de flagrantes. Segundo a polícia, no local funcionava uma boca de fumo. Olha, a gente está tentando ouvir as pessoas que chegaram primeiro no local. A polícia militar, quando chegou, haviam duas mulheres que disseram que teriam chegado após o crime. E essas informações dela a gente está checando para ver se bate ou não. Que o crime poderia ter ocorrido lá dentro e ser praticado por um homem. Como o proprietário da carro não se encontra, e como você vê pela aparência, se trata de uma boca de fumo, então a gente está tentando localizar o dono para esclarecer realmente quem praticou esse crime.